Bom, eu vou dar algumas explicações do andante do livro do Henrique Pinto, eu estou dando uma aula aqui para a minha aluna Carla, então eu vou explicar alguns pontos aqui que ela precisa aperfeiçoar aqui na peça para o som fluir melhor aí e ela está conseguindo uma boa interpretação dessa peça. Bom, a Carla está começando a peça, essa parte está fluindo bem. Bom, veja bem, eu toquei lento essa parte aqui, mas o que está acontecendo? Nessa parte ela vai bem, chega nesse ponto aqui, dá uma desequilibrada um pouco na técnica da Carla e ela perde aqui ao ritmo da música, né? Perde um pouco o andamento. Então o que acontece? Isso acontece porque... Nessa parte da peça, ela precisa olhar aqui para acertar os dedos. Isso gera um desequilíbrio na sua postura. Você acaba perdendo o tempo da peça, porque você desfaz a postura e depois volta para ela, né? Então, o certo é você tentar manter a postura. Pode até olhar. Mas mantendo a postura aqui, né? Tem uma certa posição que você tem que manter, né? Para você conseguir estar tendo o equilíbrio aqui dos movimentos e conseguir ter esse desenvolvimento melhor. Então, a parte que pega um pouquinho também, é quando entra nessa daqui, ó. Ou seja, é essa posição aqui que está te complicando um pouquinho, Carla. Essa posição. Então, acertando ela, eu aconselho você a tentar fazer... Repetição, né? É. Faz essa repetição aqui, ó. Sem tocar. Tenta... Sem desfazer, porque a gente tem que sempre manter uma postura de mão esquerda mais ou menos assim, ó. Você conseguir chegar nas quatro casas, né? Até requer um esforço aqui na mão para a gente conseguir manter isso aqui, ó. Aqui a gente deixa a mão aberta assim um pouquinho. Aí você já fica com mais ou menos tudo pronto para você fazer no violão, sem ter que fazer um deslocamento muito grande, né? Quando a gente não tem esse hábito, o que acontece? O aluno está aprendendo, vai fazer uma posição, encosta todos os dedos. Cruda. Cruda. Daí vai fazer aqui assim, ó. Demora muito tempo para conseguir... Acaba errando e acaba perdendo o tempo da música, né? Então você vai treinar a escala... Você vai fazer mais ou menos isso. Então requer um pouquinho de abertura, né? Para você fazer essa parte aqui funcionar melhor. Então é isso. É esse detalhe que se você pegar vai melhorar bastante. E a segunda parte? Alguma observação? A segunda parte... Deixa eu ver. Que é a mesma coisa, né? É mais tocar ela, é mais tocar ela. É mais tocar, porque na sua mão esquerda não tem sérios problemas, não. É mais essa parte que está pegando mesmo. Tá bom. Em especial essa daqui também, ó. É... Esse último acorde aqui, né? É, total. Daí você tem que treinar bastante ela, né? Fazer lento. Já consegui ter um som legal aí. Tá bom? Beleza. É isso aí. Tá bom, tá bom. Tá bom. Obrigado.